A par de Jéssica Silva é a mais recente sócia do Clube do Xem. Uma centena de jogos pela seleção principal. Falamos, claro, de Tatiana Pinto. Esta centrocampista completa que junta técnica, inteligência e combatividade está a viver uma fase brilhante na carreira. 12 golos e 3 assistências pelo levante este ano ajudaram a despertar a cobiça de grandes clubes europeus. Natural de Águeda fez a formação em clubes da região de Aveiro, Oliveira do Bairro, Fermentelos e Albergaria, onde jogava quando deu nas vistas no europeu de sub-19 em 2012. De lá saiu ainda com 19 anos para a primeira experiência no estrangeiro. Primeiro na Alemanha, depois em Inglaterra. Em 2016 regressou a Portugal, passando 5 épocas felizes no Sporting. Pelo meio tornou-se indiscutível na seleção comandada por Francisco Neto. Esteve em todos os jogos dos europeus de 2017 e 2022. A dimensão ganha na exigente liga espanhola faz aumentar a expectativa de um grande campeonato do mundo. É para lá que seguimos. Rumo ao Mundial.